Como é que amo people? O song está novir, tá se curtir ou não Vem daí, trazem as roupas na mão e te vai Hoje eu só quero chillar como people Hoje eu só quero chillar como people Hoje eu só quero chillar como people Tudo é muito ruim É tudo que eu vou fazer e não tenho nada de medo Por isso que eu hoje não estou Eu estou no outro mundo e não do sozinho Trouxe o meu people com todos comigo Porque hoje eu quero esquecer toda a merda Que eu fiz, poder estar com quem de apoiação Eles que me fazem comigo E tu não podes dizer nada, vem desde estrada E apanha uma pedrada, me é na terra de madurada Olha que tento soltar e já não tenho namorada Ops, desculpa amor Será boa vida Agora começou uma nova gera nova E o que eu fiz que deixaste que por trás já era E quando for verão, meu irmão Então lá vamos nós já Mais um ganhão Hoje eu só quero chillar como people 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 Hoje eu só quero chillar como people